Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de um delicioso dobradinho de feijão de corda ou fradinho. Eu vou usar 500 gramas de feijão de corda ou fradinho, como vocês chamarem na região de vocês, e vou estar usando também duas folhinhas de louro. Vou usar 500 gramas de bucho de boi, aqui eu tenho hortelã graúdo, hortelã miúdo, cebolinha de palha, coentro e salsinha, dois tomates maduro picado, um pimentão picadinho, três pimentinhas de chê, tenho 200 gramas de bacon cortado em pedaços, tenho duas cebolas média cortada em pedaços, três dentes de alho picadinhos e aqui eu tenho um gomo de calabresa cortado em rodelas e vou usar também vinagre. O meu aqui já está cortado, já está preparado e tem que limpar ele, tirar um sebo que o que fica aqui no bucho, tem uns que vem limpo, outros não, aí vocês vêem e limpa, o bucho tem um cheiro forte, aí a gente tem que fazer o que? Temos que ferver com água e limão dez minutos e depois vocês escorrem e lava bem lavado, mas se continuar com o cheiro, aí vocês podem fazer novamente o mesmo processo, bota na água fervendo, bota limão e vinagre, tudo novamente e bota no fogo, depois vocês lava com água corrente que vai sair o cheiro forte e a gordurinha tem que ser tirada mesmo que é um cebinho aí a gente limpa todinho até debaixo mesmo de água corrente que já vai ajudando, eliminando o cheiro forte que ele tem. O feijão também eu deixei de molho com vinagre por 20 minutos, agora já escorri tá aqui e agora vamos para o fogo, vamos lá, assista até o final porque de acordo com o que vou colocando lá vocês vão vendo que o que não tá aqui na mesa a gente vai colocando lá na panela, mas eu deixo todos os ingredientes na descrição do vídeo, vou colocar 200 gramas de bacon, não vou colocar óleo, vou fritar aqui com a gordura do bacon mesmo, fritei o bacon, agora eu vou pôr cebola, vou dar uma refogada e um pouco do alho, refoguei, agora eu vou colocar o bucho, 500 gramas de bucho de bolo, vou colocar uma colher de páprica picante, uma colher pequena de pimenta do reino, vou colocar um pouco de hortelã graúdo, aqui agora, cebolinha de palha, coentro e salsinha, e hortelã miúdo, deixa isso aqui para colocar junto com o feijão, e vou colocar, colocar também um pouquinho do tomate, pimentinha e o pimentão, agora eu vou refogar aqui, deixa aqui dar uma refogada, para dar uma cozida aqui no tempero, para depois a gente colocar a alho, e vou colocar uma pitadinha de sal, no final a gente prova, para ver se precisa de mais, se precisar de mais a gente coloca, assistam aí até o final, para ir pegando tudo, certo? se inscreva também, vocês são novatos, que estão chegando, se inscreva no canal, e ativa o sininho, para não estar perdendo todos os vídeos que postar, certo? vou refogar aqui mais um pouquinho, depois eu volto aqui com vocês, refoguei os temperos, dei uma pré cozida, o cheiro já está gostoso, o hortelã dá um cheiro maravilhoso na comida, um cheiro muito bom, hortelã e ovo com o graúdo, e a pimentinha nossa, fica maravilhoso, agora eu vou colocar também, molho de tomate, coloquei um fachê também, de molho de tomate, agora eu vou deixar aqui, mais um pouquinho, deixei mais um pouco, o molho do tomate, para dar mais uma pré cozida, junto com os temperos, e agora eu vou colocar a água, vou colocar uma quantidade de água aqui, cozinha, e sobre, para a gente colocar o feijão, vou colocar mais ou menos duas colheres de vinagre, e vou colocar também, nas gotinhas de limão, o limão deixa mais gostoso, agora eu vou mexer aqui, agora eu vou tampar, e depois que peguei a pressão, vou deixar vinte minutos, de vinte a vinte e cinco minutos, depois eu volto e falo para vocês, o tempo que ficou, pronto gente, deixei vinte e cinco minutos, deixei vinte e cinco minutos, na pressão, eu vou provar que se está cozido, e se está bom de sal, o meu está cozido, e também está bom de sal, o garfo penetra nele perfeito, está cozido, agora eu vou colocar o feijão, o meu feijão, não está cozinhado, o meu, vou botar para cozinhar, nesse caldinho, para ficar mais gostoso, e bem saboroso, esse feijão, não demora muito, para cozinhar, vou deixar dez minutos, depois a gente desliga, e confere se estiver cozinhado, beleza, senão a gente coloca mais um pouquinho, na pressão, vou colocar a calabresa, cebola e alho, o cheiro aqui, está muito gostoso, vou colocar também, tomate, e pimentão e pimentinha, colocar coentro, salsinha, cebolinha de palha, hortelã miúdo, hortelã graúdo, gente, o cheiro aqui, está incrível, está muito gostoso, vou botar só mais dez minutinhos, não vou colocar mais água, vai cozinhar com caldo mesmo, do bucho, e pega um sabor, muito gostoso, o carocinho, e é isso que eu vou fazer, agora eu vou colocar a pressão, por mais ou menos dez minutos, e depois eu confiro, se precisar de mais tempo, a gente coloca, depois eu volto aqui, e falo para vocês, pronto gente, saiu a pressão, aqui, agora a gente vai, prontinho, aqui, vidro ladinho, prontinho, prontinho, não precisa nem de sal, e nem de colocar mais, que já ficou ok, está aqui, um dobradinho, muito gostoso, espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam, e, ative o sininho, para estar recebendo os próximos vídeos, ok, tchau, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,